E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Phantom Pumpkin, é dentro do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer para vocês uma coisa diferente, uma coisa que não é bem voltada para o meu canal, no sentido que o meu canal é mais competitivo, mas eu realmente queria fazer uma gameplay de Ultramon aqui no canal, e é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, uma surpresa para vocês, espero que seja agradável, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, e... Ah é, isso não vai atrapalhar o cronograma normal do canal, a gente vai continuar com os vídeos às quintas e aos domingos, quintas de VDC, domingos de Smogon, isso vai ser só algo extra, então não se preocupe que o conteúdo competitivo do canal diminuiria, isso não vai acontecer. E segundo, muito obrigado ao Thales por esse layout e pelas thumbnails, ficaram ótimas, bem legais, e... E é isso, valeu mesmo Thales, e acho que podemos ir direto para o jogo, a primeira coisa que nós temos que escolher é em qual língua jogaremos, e é obviamente que... Não, tô brincando, por mais que eu consiga falar alemão, a gente vai jogar em inglês aqui, porque eu odeio os nomes dos pokémons dos golpes em alemão, então vai ficar em inglês mesmo. Vamo lá... Vi-empeça-arrugar Vamo lá... H arrives atshuu surfando, montaime, tem um surf de montaiga nessa geração, vamo lá... Minhas complete passas foram salvas e vamo lá で uma mensagem do próprio professor de alolóo, Cucui Cadê você cucuí, cadê, vamo lá cucuí, oooi cocuii Foi isso, arruma a câmera aí, e é perfeito, dá um segundo de mim. Olá, boa noite! Embora agora seja 15 para as 2 da tarde, mas boa noite para você também. Então, o dia que você chegou em Alola, finalmente chegou... Alola é uma região formada por várias ilhas, e... Não, e é obviamente que essa é uma região cheia de... tudo... Cheia de nada... cheia de pokémons raros, assim. Tem vários pokémons legais em Alola também. São criaturas misteriosas. Você encontra-las em todos os lugares, na grama, nas cavernas, no céu, no oceano. Aqui em Alola, nós amamos nossos pokémons, e também dependemos deles. Alguns de nós até batalhamos com eles, e nós os chamamos de treinadores pokémons. Fockruff Cutiefly. Eu brincarei com vocês depois, então se acalmem aí. Ah, vamos lá. Eu preciso perguntar para você algumas questões para que eu possa apresentar você para todo mundo. Qual foto devo usar no seu passaporte de treinador? Hum... Eu vou usar a que mais parece comigo, que no caso é esse branquelo com o cabelo razoavelmente grande, mas... Não está tão grande quanto o meu, mas isso depois eu... Eu saco. Então, você sabe o que você escolheu, sim? Ok, eu vou deixar você colocar o seu nome aqui, então. E como todos vocês sabem, o meu nome é... Caio. Ah, esse é o meu nome, caso vocês não sabem, o meu nome é Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, é o maior grupo de pokémon do Brasil. Então, você vai por Caio, e... Hum... Vamos lá começar a nossa aventura. E aí, esse quadro me faz o melhor daqui que... É... Eu vou deixar todo mundo sabendo que você estará a caminho. Caio. É, é o nome que acerta você com um dropkick direto na cabeça. Em português não faz o menor sentido, mas em inglês quer dizer que combina comigo. Eu mal posso esperar pra ver você em pessoa, primo. Embora eu não seja seu primo, eu não sou seu familiar, eu não sei de onde você tirou essa intimidade pra falar comigo dessa maneira. Vamos lá para a Lola! Ei, olha, sou eu! Caio! Vem me ajudar com essas caixas! Minha mãe não fala assim, tá? Só pra deixar claro. E é... Oh, meu Deus! O que será isso? Eu... Tenho certeza que todos vocês também nunca jogaram Pokémon Sunny em Pagom. Muitos não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Ai, meu Deus! Tem uma menina correndo! Corre! Corre! Salve sua vida! E o que... Teoricamente... Será que tem alguma coisa na mochila? Será que tem? Será que não tem? Meu Deus! Temos olhos nessa mochila! O que será que é? Corre! Não! Peraí, isso não é normal, não. Eu não lembro disso aí em... Não sei nenhum, não. Não, vocês não são a mesma pessoa. Nebii! O que? O que é Neb? Não sei o que é Neb. Que euico... Não sei o que é Nebem! O que é Nebem! Porque o que é Nebem! É... Ainda não sei o que você é este. Eu realmente vou dar essa live pra ser um pouco mais de boa com a minha vida. Então... Preparem que talvez você saia algumas coisas meio... Diferentes de mim. Tá tudo escuro Vamos lá, estamos indo Pra minha casa Eu vou fingir surpresa Que eu não sei que minha casa é essa Vamos lá e Tá tudo branco Aí, olha um Alala Pugnial Uma criança correndo atrás dele Temos um futebol de meteoros Temos uma casa Temos uma amiga ainda correndo atrás do Alala Pugnial Temos um Murkul Tinha Murkul? Não tinha Murkul em Sun and Moon, né? Enfim Eu acho que não tinha E se por causa seria uma ótima mudança E agora é isso, tá? Minha mãe olhando pra lua Ai Existe algum Peraí, não, não é? Ah, existe algo mais tranquilo Primeira noite Caça na lua Calma de Alala Eu sinto como se eu pudesse ficar aqui a noite toda Mas já chega disso Tá na hora de tirar as coisas das caixas Sem pacotar as caixas Miau, vai pegar o carro pra mim, por favor Miau 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 Esses monstros dos infernos que são os gatos Se isso devia ser uma coisa só pra mim Eu adoro cachorros Adoro, adoro cachorros Mas pra mim gatos são coisas do demônio Que só querem matar a gente Mas enfim Miau Temos um Snorlax Temos um Nintendo Switch aí Que em breve será o futuro da franquia E eu estou bem animado pra ele Que chegue no Switch Espero que chegue logo Espero que seja já no ano que vem Não tenhamos que esperar pra 2019 Mas enfim É isso, tô eu dormindo E... Miau Ah, achei que ele ia me atacar Não lembrava de 60 Vamos andar então Vamos acordar Esse sou eu Estou sem chapéu Eu até gosto Mas acho que eu preciso colocar minhas coisas aqui Ah... É o chapéu que sua mãe comprou pra você Ah tá, não posso colocar ainda então Preciso ajudar ela A descarregar A desempacotar as caixas Temos aí nossa casa Cheia de comida já Uma TV Ó, TV Tem que ter Depois desempacota as coisas Que o importante é ter TV Você se ligou que nem maluco, não foi? Você deve estar cheio de energia Agora Ó, veja Já é noite aqui É completamente o contrário de canto Mas também A gente tá tão longe aqui em Alola E tal, Caio Você está ansioso Pra encontrar alguns pokémons de Alola? Mas é... Ops Mas é claro É isso mesmo Vamos correr então E encontrar alguns Estamos vivendo na região de Alola agora Essas ilhas lindas Que todo mundo quer visitar Tem certeza que os pokémons Vivendo num lugar como esse Tem que ser amigáveis, não é mesmo? Talvez não seja uma ideia tão ruim Isso aí E ver por si mesmo Quão amigáveis são os pokémons aqui É só eu ou vocês também Tô com a sensação de que A nossa mãe quer nos matar aqui Porque a gente tá numa região Totalmente nossa Que tá com várias florestas Várias naturezas E aí Não sei se o Havaí Seria uma região tão amigável Ou assim Mas enfim Não é cara Vai se preparar pra fazer um pouco de exploração Sua bolsa e chapéu E coisas que são São penduradas No Aquele negocinho Do lado do seu quarto Sabe? Aquele negócio Em frente As coisas Você coloca o casaco As coisas assim Vai lá Vai E você não deixou uma cópia Dos Hágras de aventura Na sua mesa também? Vamos lá então pegar as coisas Que precisa ter feito antes Mas não me deixou Não é mesmo Ninguém precisa ler as regras de aventura Não precisa ver as regras Ninguém precisa ler as regras Regras são coisas As pessoas que não sabem o que fazer Mas eu já nasci sabendo Jogar pokémon Mentira Eu não nasci sabendo Tanto que Uma história curiosa Com 5 anos Eu tentei jogar pokémon red E eu não consegui passar Porque eu não sabia ler inglês Então eu não sabia que eu tinha que Trazer o pacote do Woke De volta pra ele Então eu levei Algum 10 anos Pra passar de vídeo Mas enfim Ninguém precisa saber disso Agora você parece preparado pra tudo Nossa A voz tá me cansando Ah mas cara Eu tenho que ser cuidadoso Andando pela grama alta Mas ainda Eu tenho que admitir Que eu Adoraria ver os pokémons novos Por aqui Por que você não vai pra Iktown E ver o que você descobre Por alô Miau Ah não tem mais cena com o Kukui Não tem nada Vamos rapidinho assim mesmo Eu geralmente gosto de explorar mais o jogo Mas pra não ficar um jogo Um vídeo extremamente chato Pra vocês assistirem Eu vou já Ir direto com as coisas Não vou ficar explorando demais Mas vou tentar fazer quase tudo Que dá pra fazer no jogo Vamos lá então Iktown é pra lá Eu sei Aqui tem Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Tem a rota 1 É verdade Cuidado É perigoso Andar muito perto Do pokémon Quando eles estão usando Um dos seus golpes Ruff Ok não pode ir pra rota 1 Então tem que ir mesmo pra Iktown Tá Tá pra rober outros curts E vamos pra Iktown Não Iktown é pra cá né Ups Temos uma criança com seu miau aqui Vamos andando Caminhando 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 Não sei se vocês pegam a referência Mas Poderia sim É maravilhoso Você consegue Curtir um festival Com pessoas De todo mundo Andando apenas um passo Todo um dia É um festival Quando você pode fazer isso Uma coisa Está vindo Na minha direção Da grama alta Ai Medusa Don't jump Yeah Oh meu Deus Corre por nossas vidas Oh meu Deus O esquadrão suicida Vim me salvar Yeah Yeah You better get back to Mexico Okay Então acho que já está na hora de escolher os iniciais Eu gostei bastante daqui Que eles Fizeram Uma história bem mais rápida Para escolher os iniciais Porque demorava um absurdo Para eu conseguir escolhê-los Hey there cousin Eu tenho um filho em inglês Hey primo Pega um pouquinho Eu te conheço Você é o Kai Não é mesmo Você está bem Eu vi você ser atacado E Eu estou bem Eu tive um pouquinho De ajuda Com certeza Você teve Apesar de eu não esperar isso É Acho que esses pequenos animais Foram Correram Assim Para salvar Um estranho Mas acho que eu estou um pouco A frente de mim mesmo Bem-vindo a Lola O paraíso de Pokémon Isso é o que eu deveria estar falando Eu sou o Kukui O Pokémon O professor Pokémon Pessoas de Pokémon vivem e trabalham juntos aqui em Alola Nunca se esqueça Você pode ir para qualquer lugar É Desde que você tenha o Pokémon do seu lado Pokémon podem estar se espreitando pela grama alta É Só esperando para pular e morder você Mas você estará bem se você tiver um parceiro do seu lado Ei Olha lá Deixe-me apresentar a você os Pokémons que te ajudaram agora Esse é o Pokémon Grama Rowlet Seu Pokémon de fogo Litem Seu Pokémon de água Poplio Eu vejo E o O caso é Um desses Pokémons vai se tornar o seu primeiro parceiro Uh Será que não é por isso que eles tentaram te salvar? Vai, Fred Escolha um próximo Ter como parceiro, primo Eu pensei bastante aqui para escolher qual seria o meu inicial Ah, por que você não vai escolher o seu parceiro, primo? Então eu pensei aqui qual o inicial que eu escolhi Quando eu joguei Pokémon Sun Eu escolhi o Litem Então eu não estava querendo escolher ele de novo Por mais que ele seja o meu preferido Aí eu fico entre o Rowlet e o Poplio Mas tem um outro Pokémon de água que eu quero bastante usar nessa gameplay Então eu vou escolher o Rowlet para essa gameplay Uh Ah, Rowlet pode voar nos inimigos bem quieta Bem silenciosamente, é E pegá-los de surpresa Então você quer ir com o Pokémon de Grama Rowlet? Sim, eu quero ir com o Rowlet Por mais que eu acho que vai me arrepender disso Porque eu acho que prefiro os outros dois Mas enfim Essa cara Eu odeio que esse personagem não tenha expressão É sendo muito chato E tá com uma cara que esse Rowlet iria me atacar as pessoas na vida real Tá com uma cara que todos os Pokémon iria me atacar as pessoas na vida real Mas enfim Você escolheu o Rowlet Yeeey Nosso inicial Eu gostaria de dar um nickname para o Rowlet E é fêmea o álbum Chance de só de um oitavo de ser Mas enfim É Preciso chamar de Robin Até porque é um nome Unisex Mas Eu acho muito padrãozão Então Eu vou chamar ele de Rolete O Rowlet Eu sei que o nome é absolutamente nada criativo Mas eu vou com ele mesmo assim Ainda Isso O Rowlet foi adicionado à sua party A criação E a criação É A criação É demorando um pouquinho Mas enfim Ah, então você foi com o Rowlet. É um time bem legal que vocês dois formam. Agora que vocês podem ter batalhas de Pokémon, você é o que é chamado de um treinador Pokémon. Aqui é uma Pokébola para o Rowlet também. Deve ser bem legal e confortável lá dentro. Bem gostoso e confortável. Ok, vamos para Egg Town, Caio. Está na hora de conhecer o Kahuna da Ilha. Por quê? A verdade é que seu parceiro Rowlet é um presente do Kahuna, não meu. Vamos então mostrá-lo para o Kahuna e dar um agradecimento próprio, primo. E talvez não seja o único presente que você vai ganhar por lá. Caso você não tenha ouvido, os Kahunas são dois Pokémons muito fortes. Então tenha cuidado ao entrar numa batalha contra eles. E que então é ali para frente? Tadá! Leve o Rowlet ali na Pokébola que eu te dei. Vamos lá. Será que vamos encontrar nossa primeira batalha de Pokémon? Deve ter alguma batalha programada aqui, como sempre teve em todos os jogos. Essa aqui é um Pick Pack. Um Yungus. Temos várias flores, olha só. Um Lola Ratata aparece. Ok. Ah, eu gostei bastante desse menu, hein? Ficou bonitão. Eu não tenho porque bola ainda, né? Não, 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 não. Ok. Então vamos ter que matar esse Ratata mesmo. E vamos pro Liffake. Para esse Ratata nível 3 ganhar alguns pontos de experiência. Ok. Tenho Whip. Bastei. É, eu fiquei um pouco decepcionado quando o Lola Ratata e o Lola Ratcate. Eu acho que eles são tão fracos. Estava esperando que fossem ter alguma melhora com as formas da Lula. Mas o Baruch estava sempre pior mesmo. Ou... Não pior, mas... Então, enquanto. Ok. Lá se vai o Ratata. E eu já esqueci de ver os statuses desse Rolete, né? Vamos dar uma olhada aqui nos statuses. Ops. Ficou errado. Summary. Vamos ver. Ele é... Ele é quiet. O que... Assim. Não é ruim, porque ele tem um ataque especial bom. A velocidade dele é meh. Então... Podia ser bem pior. Estou ok com essa natureza. Bom, vamos lá então. Vamos lá direto para Iktown. A nossa aventura. Nak na banana 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 banana. Banda banana 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 banana. New Pook bolar ali.. Será que você vai querer batalhar comigo? Ncus! Gente! Pegar uma poção ali, exlando seu Pokémon , quase ele estão abaixo em PHP. E ele se sentirá melhor do que eu. Antes que você perceba. Hum! Vamos lá, mais uma batalha. Toma quente matar só mais random Pokémon para ver se eu chego no nível 6 Umbadawaldo! Pera só, um pokémon novo que não tinha em pokémon sanguíneo. Vamos lá, use liffes de novo. Vamos ver se a gente consegue atirar ganhando esse banair. Acho que não vou conseguir atirar ganhando esse banair, porque... Ah, vai ser chatinho, mas vamos lá. É banair não, o pokémon que eu quero ter ainda nessa game play, então... Ah, nem dá pra capturar ainda, mas enfim. Não irei capturar do mesmo jeito. Vamos ver quanto spawn vai dar, porque stab... Ah, preso, tá ok. Tá indo pro liffed, mas dois devem matar esse banair. Splash, eu acho que o melhor golpe do que de aventar em pokémon. É, eu não entendi porque ele der no Splash um pokémon que não é o Magikarp, porque achei que o objetivo do Splash era mostrar o quão patético o Magikarp é, mas enfim. Outro defensor, beleza. Para o liffed. Hum, matei o Banair e acho que agora que ele chega no nível 6. Aí, beleza, nível 6 já. Eu gostei bastante dos detalhes, acho que tá bem, muito bem feito eles. Por exemplo, as flores que apareceram quando... Na batalha, alguns brilhos a mais. Eu achei bem legal mesmo. Achei uma coção mesmo, como a menina falou. Aqui, mais uma batalha. Contra um Caterpie, eu não vou lutar contra um Caterpie não, até porque ele resiste grama e eu não tô afim de ficar 20 anos aqui pra matar um Caterpie nível 2. Ainda bem, né? Porque se não fugir seria decepcionante mesmo no Caterpie. Vai escapar da grama, tá parecendo que os encontros são bem constantes aqui. Vai ter uma Poké-Bola aqui também? Ah não, me chamaram já, nem vai dar pra ficar Poké-Bola. Hum, quem será? Ah, quem será? Hum, hum, hum. Qual Poké-Bola você escolheu como parceiro? Você decidiu? Ah é, eu sou o Hal. Eu não posso esperar a partir de escolher os meus parceiros juntos. Para que eu passei a me decidir. Ah, o seu rollout é muito legal. E espera, você já pegou um Pokémon? Ahn... Sorry, bagulho. Saco, seu línguas. Desculpa, seu línguas. Desculpa por isso, Hal. Nós tivemos um pequeno acidente vindo pra cá, então é... Acabei dando Pokémon pro Caio. Antes de você. Ah, tá ok. Eu acho que era só o destino pra vocês dois se encontrarem mesmo. Ah, mas você pode escanear um desses dois, Hal. Bork? Naaau. Então meu parceiro vai ser... Oh, Pliu, eu escolho você. Bork? Alô, amigo. Eu tinha decidido eras atrás que você seria o que eu queria. Ter uma aventura com... Nós vamos fazer tantas coisas juntos. Às vezes nós vamos tomar chá juntos. Vamos brincar de casinha. Só espera pra ver. Você vai se tornar uma linda princesa sereia. Eu sei disso. Professor, você vai tomar conta do Litem, certo? Pode acreditar, Hal. Ok, Litem. Todo mundo, vamos voltar para os seus Pokéballs agora. Tadinha do Litem. Ficou sem ninguém. Pera aí. Eu e o Bob queremos pedir um favor. Seja nosso oponente na nossa primeira batalha Pokémon. Claro. Vamos lá. Pera aí. Antes de vocês dois irem para o ringue. Vamos ter certeza que o Rollad está pronto para isso. Vamos lá. Ok. Eu vou gostar bastante disso. Ai, eu vou gastar mais que você. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Vamos lá. Você ficou desafiado pelo Pokémon. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Liffed deve ser muito difícil que eu aqui. Tranquilo. Para o pound. E eu uso Liffed. Ah. Seria engraçado se eu já fosse fantasma aí, ele não conseguiria me acertar com nada direito. E... adeus Pop Lio, ganha o Speed Tide. Oh, Super Effect! E eu vou ganhar algumas experiências, 57 e subo de nível. Ah, nível 7 já, sucesso! Colete já tá nível 7. Poderosa Speed de 10 já. Ih, eu derrotei a minha primeira derrota. Ah, minha primeira derrota, desculpa, Pop. E aí, passa dinheiro aí, mano. Passa dinheiro aí, mano. Tá ligado, mano? Passa dinheiro aí. Ah, isso foi demais, cara. E você e o Rollage são muito legais. Você tem o tipo de batalhas que todo mundo se diverte. Eu tenho certeza que você se divertiu, Raul. Deve ter sido uma tarde super divertida de ter levado o tweet que eu não consegui dar dano nenhum. Você e seu parceiro Pokémon também, cê sabe? Ok, Caio. Você e Raul trouxeram o melhor dos seus parceiros e usaram alguns golpes espetaculares, não é mesmo? E que tá logo subindo essas escadas. Vamos lá, Caio. Se intermedia aí pra Ike Town. Ok, eu concordo. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou terminar o vídeo aqui. Esse foi o primeiro episódio. Se vocês gostaram dessa nova série, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve nos comentários, se você achou. E é isso. Vejo vocês no episódio 2. Falou!